Você aí, eu quero te fazer uma pergunta. A sua vida já quase acabou, literalmente, por causa de um jogo? Se a sua resposta for sim, então sinta-se compactuado comigo, porque isso já aconteceu comigo, vocês estão vendo pelo título deste vídeo, e eu vou contar essa história toda pra vocês hoje. Bom, galera, vocês estão vendo que este vídeo, até pelo título, está num formato diferente, não é um conteúdo que eu costumo trazer pro canal, não é algo que eu faço com normalidade aqui, trazer vídeos mais no formato vlog, contando uma história pra vocês, da minha vida principalmente, mas esse é um formato que eu quero começar a trazer pra cá, e claro, vai depender muito do feedback de vocês. Eu quero trazer esse conteúdo mais diferente, mais light, sem ter aquela coisa tão informativa, tão técnica, aquela coisa tão presa a roteiro, ou a isso, aquilo, eu quero fazer uma coisa mais light, como se fosse um bate-papo, dar mais o rosto aqui no canal, falar mais com vocês, cara a cara, então eu dependo muito, galera, do feedback de vocês. Se você curtiu esse vídeo, cara, comenta aqui embaixo, não tô pedindo o seu like, nem nada do tipo, é importante e é, mas você vai deixar se você quiser. O que eu peço, por favor, é o seu comentário, o seu feedback, fala aqui, Colute, curti, cara, ficou legal a edição, ficou legal o estilo que você gravou, pô Colute, não ficou legal, o tema não foi bacana, passa o feedback aí que junto com vocês, eu vou melhorando, tô tentando trazer conteúdos diferentes aqui pro canal, já tem duas semanas, e o feedback inicial de vocês vem sendo algo muito positivo, e eu confesso que eu tô muito feliz com isso. Mas enfim, pessoal, só antes de entrarmos no assunto de fato desse vídeo aqui, que eu vou contar pra vocês uma história complicada. Eu quero lembrá-los que neste vídeo vai ter também uma chave de um jogo pra vocês resgatarem. Eu tô colocando em todos os vídeos do canal, pelo menos uma aqui de um jogo, que vocês pegam, ativam e depois conseguem ter acesso ao jogo. Vocês falaram Colute, tenta fazer de forma diferente, então, neste vídeo a chave vai tá desfragmentada, pessoal. Vou colocá-la aqui em partes no vídeo, vocês vão pegar a primeira parte, a segunda e a terceira, vão juntar e vai chegar na chave final do jogo, beleza? O jogo de hoje é surpresa, hein? Assiste aí pra vocês descobrirem qual é o jogo. Mas enfim, pessoal, já falei bastante nesse começo, peço até desculpas por me alongar com o meu primeiro vídeo nesse formato, eu espero que saia bem, vamos ver. Mas eu preciso conversar com vossas senhorias. Bom, galera, sim, a minha vida quase foi arruinada por causa de um jogo. E esse jogo tem um nome, e chama-se Ragnarok. Ragnarok, pra quem é mais novo, pra quem é mais jovem e não jogou, é um jogo de MMORPG, que virou uma febre no Brasil no início dos anos 2000. Ragnarok foi muito forte naquela época, praticamente todo mundo jogava, era um jogo que realmente tinha um público muito grande no Brasil. Eu não sei como é que tá atualmente a situação do jogo, se tá com muitas pessoas ou não, isso eu não sei dizer. Mas, na época que eu joguei, o negócio realmente era lotado. E bom, pessoal, essa minha história começou em 2003, 2004. Eu era bem novinho, tinha lá meus 10 anos de idade, creio eu, ou um pouco mais do que isso. E eu conheci Ragnarok através de uma revista. Antigamente eu frequentava muitas bancas, eu comprava muito álbum de figurinha, revista de videogame eu assinava, e tinha a revista da Level Up, que é, no caso era, a empresa que distribuía o jogo aqui no Brasil. Então eu comprei a revistinha, conheci lá, falei, cara, olha que jogo legal, Ragnarok, curti, vamos ver qual é que é. Depois eu fui saber que o jogo era online, que não tinha pra Playstation 2 na época, fiquei super chateado. E depois eu comecei a conhecer o game, eu tinha um PC que meu pai usava, e eu comecei a navegar naquele computador pra conhecer o jogo. Comecei a pesquisar, naquela época eu não tinha internet normal, eu usava internet de escada. Então o que eu fazia pra burlar o meu pai? Porque se eu entrasse durante o dia, ele ia descobrir que eu tava usando a internet e o computador dele. Então eu esperava meus pais dormirem, eu ia de madrugada e acessava a internet de escada. E aí eu comecei a conhecer Ragnarok, ia lá conhecer, depois eu vi que o jogo, ele tinha uma mensalidade paga, você tinha que pagar pra jogar o jogo. E foi quando eu conheci um comparsa meu, chamado Eduardo, um amigo meu de infância, e aí a gente decidiu dividir uma conta. Então eu peguei, eu e ele dividíamos a mensalidade do jogo, ele pagava, né, porque ele era mais velho do que eu, então eu dava a grana, ele pagava, a gente acionava a conta, e a gente dividia a conta, olha que coisa louca. Então a gente jogou ali durante um tempo, isso já foi no servidor original do Ragnarok, o BRO, porque tinham vários servers piratas depois, mas a gente jogava no servidor original. E bom, galera, isso foi normal, eu joguei durante um tempo ali, joguei mais ou menos uns 4, 5 meses, e a coisa começou a ficar muito difícil, porque eu usava internet de escada, não dava pra jogar muito direito, eu acabei desanimando do jogo, voltei a jogar somente em consoles ali no meu Play 2, que eu tinha na época, e fui felizão, segui minha vida sem grandes problemas. O problema real retornou mais ou menos em 2007, 2008, quando eu já era maior, já tinha acesso ao meu próprio computador, com internet relativamente boa, então ali eu tinha autonomia pra mandar na minha vida. Falei, cara, eu vou jogar o que eu quiser agora nesse computador aqui. Eu tinha ganhado um PC do meu pai naquela época, eu tava super feliz, e comecei a baixar um monte de jogo, baixei Gumbald, baixei Grand Chains, e foi quando eu lembrei do famoso Ragnarok. E nessa época, pessoal, tava saindo o servidor Thor, que era um servidor gratuito, que você não pagava nada pra jogar ele ali, se eu não me engano você pagava acho que 10 reais, e tinha acesso, eu não lembro, sei que eu peguei e comecei a jogar ali naquele servidor, quando ele abriu, e o meu grande objetivo, era me tornar o primeiro Lord Knight, do servidor ali, eu queria ser o primeiro cara, a fazer a transclasse da classe cavaleiro, que você começava como aprendiz, virava uma profissão que você queria, arqueiro, cavaleiro, mago, priest, você escolhia o que você ia fazer depois baseado em testes, então você virava o espadachim, depois virava o cavaleiro, e eu queria ser o primeiro Lord Knight, o senhor cavaleiro daquele servidor, e isso fez, galera, a minha vida, literalmente, de cabeça pra baixo, na época eu namorava, eu obviamente ia pra escola normal, saia com os amigos, meus amigos iam muito lá em casa, porque eu sempre fui muito ativo com amizades, de chamar a galera pra ir lá, vamos jogar um videogame, vamos juntar, fazer alguma coisa, e caras, eu comecei a jogar Ragnarok seriamente, eu literalmente fiz desse jogo, a minha vida, eu ficava alogado, praticamente, ó, vai, o dia tem 24 horas, eu jogava em média, umas de 15 a 16 horas, do game, sério, eu era muito viciado, então, eu jogava de madrugada, ia pra escola, voltava, jogava, 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 e eu tinha aquele objetivo de ser o primeiro cara do servidor da transclasse ali, e eu queria fazer aquilo, e isso foi consumindo a minha vida de uma forma, que tudo ao redor, cara, foi, literalmente, acabando, e foi caindo por terra, o meu namoro ficou horrível, eu acabei largando da minha namorada, na época, pra vocês terem uma ideia, as minhas notas na escola caíram demais, demais, eu nunca tive grandes problemas na escola, enfim, eu falo a faculdade, né, como o tempo passa, e naquela época eu comecei a ter problema, eu fiquei de recuperação, foi um caos, eu comecei a ter problemas sociais, sabe, eu respirava o jogo, eu respirava Ragnarok, os meus pais iam viajar, eu fazia de tudo pra ficar em casa, pra jogar o jogo, o game, ele tinha, né, o que a gente chamava de WE, que era a World of Imperium, que eram, é, os clãs se enfrentando, pra pegarem castelos, então, isso acontecia de sábado, e de terça, então, eram duas horas nesses dias, então, eu não podia viajar, eu não podia perder, a WE de sábado, e isso foi me consumindo, de uma forma, cara, que, eu demorei muito tempo, pra perceber, sabe, tipo, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, e isso, galera, durou cerca de dois anos, assim, jogando ativamente o jogo, e eu jogava demais, demais, e eu não consegui ser o primeiro, eu fui o quarto cavaleiro, né, o Lord Knight do servidor, é uma marca legal e tal, fui um dos primeiros, fui, mas, pô, poderia ter sido o primeiro, né, me dediquei tanto e não deu certo, mas isso, pessoal, foi uma coisa que mexeu muito comigo depois, desse período, foi quando eu comecei a ver um pouco a vida diferente, porque, eu acabei tendo problemas com os meus pais, eu tive problemas na escola, problemas com os meus amigos, eu terminei um relacionamento, os meus amigos que iam sempre na minha casa, jogar Super Smash Bros, Mario Kart, a galera dormia lá direto, a gente fazia vários corujões, isso tudo foi acabando, e eu não fui percebendo, sabe, as coisas foram se distanciando, e eu fiquei ali, incluso, em algo que era o meu mundo, eu tinha meus amigos dentro do jogo, do Ragnarok, eu fazia parte do Super Smash, do Smash Bros, que era um clã, muito famoso na época, inclusive, e eu era daquele clã, eu tinha a galera, eu ficava o dia inteiro, conversando com os caras, no TS e tal, o TeamSpeak, né, da época que a gente usava, hoje eu acho que nem usam mais, e, cara, era uma época legal, foi uma época legal, não vou ser aqui, falso de falar que não, nossa, foi chato, não, foi muito legal, só que foi uma coisa que, literalmente, quase arruinou a minha vida, sabe, porque imagina se, desse problema, eu faço um problema ainda maior, sabe, carrego um trauma, de ter uma briga com alguém muito feia, eu tive brigas durante essa trajetória, claro, mas, isso serviu pra mim como um exemplo muito grande, depois disso eu falei, cara, eu nunca mais vou jogar um MMO, eu parei de jogar MMO, fiquei longe de MMO, porque, a coisa começou a ficar muito séria, sabe, saiu do controle, então, eu tô longe desses jogos até hoje, até pensei depois em voltar a jogar, eu voltei a jogar o RAG, mais ou menos em 2016, eu acho, mas, foi só um pouquinho, não fiquei viciado hoje, já tô muito mais maduro, mas foi um aprendizado, pessoal, acho que assim, a gente deve muito ponderar as coisas, sabe, pô, é legal você se dedicar a alguma coisa, a um jogo, é, mas você nunca pode colocar isso, como prioridade na sua vida, sabe, tipo, você tem outras prioridades, você tem seus pais, sua namorada, seu namorado, seus amigos, enfim, tem outras coisas que você tem que levar, em maior consideração, do que a isso, e isso serviu muito bem pra mim, porque hoje, eu nunca coloco um jogo, ou alguma coisa assim, como prioridade na minha vida, entende, então, vai ter um churrasco, que eu vou poder participar, eu não troco o churrasco, pra estar com os meus amigos, com os meus pais, por uma coisa que, eu, sei lá, vou jogar videogame, não, não faço mais isso, porque eu vi que, ali, eu perdi muito tempo da minha vida, sabe, e foi uma coisa que gerou um trauma, grande, que demorou um tempo, pra eu voltar, me socializar com a galera, voltar, a ter uma vida, ativa, enfim, voltar a sair com as pessoas, conhecer novas garotas, isso demorou um tempo, porque eu fiquei muito recluso, muito preso, num casulo, e foi difícil, me libertar disso, cara, então, eu considero Ragnarok, pra mim, um game, muito traumático, de certa forma, um jogo, um jogo que, realmente, quase arruinou a minha vida, cara, porque, sei lá, eu poderia, a partir disso, desenvolver algum problema, psicológico, não sei, ter algum problema, ali, de personalidade, né, a gente vê tantas coisas, que acabam sendo desencadeadas, por problemas sentimentais, problemas que você, mesmo, cria, então, foi uma coisa que, hoje, eu levo pra vida, e me ajuda, de certa forma, mas, fica o meu relato, galera, com o game Ragnarok, não tô aqui, criticando o jogo, tá, pessoal, o jogo é muito bom, é um jogo legal, obviamente, que hoje, eu não jogaria, porque, não faz mais, o meu estilo de game, nem tenho tempo, pra jogar Ragnarok, o grande problema, dessa situação toda, era o Colucci, era eu, tá, não era o jogo, só pra ficar claro, aqui, pra depois, não pegar mal, com alguém, enfim, você respeitar, a galera, que sabe dosar, o quanto joga, realmente, o problema era eu, que era um louco, viciado no game, porque, o jogo era bom, vou fazer o que, mas, foi um problema da minha vida, aí galera, que realmente, Colucci quase foi arruinado, e comenta aí cara, se você tiver alguma, história parecida, alguma coisa, fala aí nos comentários, fala aí Colucci, olha, eu já fiquei viciado nesse jogo, aconteceu isso comigo, deixa seu relato, essa história, no campo dos comentários, e também, por favor, o feedback de vocês pessoal, referente a este vídeo, aqui, certo? Então é isso galera, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou, e seja!